Reboque Atrevido do CYROM 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 Especial Funk 2020 Reboque Atrevido do CYROM 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 Não chore e não me liga Não chore e não me liga Porque eu tô ocupado e tô comendo a sua amiga Não chore e não me liga Não chore e não me liga Porque eu tô... Mais uma força E ia tremer Mas eu nem balancei Calma aí meu bem Tá tempo por tempo Tu não quis estudar pra que que é relacionamento Então... Fala tu me fala tu me fala tu me fala tu me fala e tu me fala o que eu pergunto Tu tem namorado, tá pegando todo mundo Nesse com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Nesse com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Nesse com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Calma aí meu bem, tá tempo pro tempo Tu não quis estudar pra que que é relacionamento Calma aí meu bem, tá tempo pro tempo Tu não quis estudar pra que que é relacionamento Então vai, eu te pergunto E tu me fala E tu me fala que eu pergunto Tu tem namorado, tá pegando todo mundo Eu te pergunto e tu me fala e tu me fala o que eu pergunto Tu tem namorado, tá pegando todo mundo Caralho, eu te pergunto e tu me fala e tu me fala o que eu pergunto Tu tem namorado, tá pegando todo mundo É esconder de na boca, sabe fazer no carão É esconder de na boca, sabe fazer no carão Reboque Atrevido, do Sairão Primavera do Leste, Mato Grosso Chegou sexta-feira, é foda da saudade do bailão Era só Copom de Jack acompanhando o verdão Ali não batendo forte, elas dando cidadão Passava sarro a Nutella, sempre daquele jeitão A IPGS, essa porra acaba, tá ligado? Deixa os bailão votar, que ninguém mais me segura Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Eu sou das vagabunda, vou tacar, sou caporra Eu vou tacar, 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 eu Passava, sarro, a Nutella sempre dá aquele jeitão Aí PZS, essa porra acaba, tá ligada? Deixa os bailão votar, que ninguém mais me segura Eu vou tacar, socar, porra, comer todas vagabunda Vou tacar, socar, porra, comer todas vagabunda Vou tacar, socar, porra, comer todas vagabunda Deixa os bailão votar, que ninguém mais me segura Vou tacar, socar, porra, comer todas vagabunda Reboque Atrevido do Sairam A garota malucona se amarrou na surubinha Quer colar de novo e levar sua amiguinha Embrasada de maconha, de lança e de balinha Reboque Atrevido do Sairam Especial Funk 2020 Vem brotar de novo, achotar na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achotar na minha vida Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achotar na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achotar na minha vida Nas mixagens, DJ Glebit, o DJ que faz você dançar A garota malucona se amarrou na surubinha Quer colar de novo e levar sua amiguinha Embrazada de maconha, de lança e de balinha Solta o mandelão que ela se amarra em putaria Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha vida Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha DJ Glebit Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais DJ Glebit E o seu amor tem pra todos Eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo Escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você DJ Luka B Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Que, 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 que Calma, meu amor tem pra todos Eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo Escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você DJ Luka B Mais uma força Somtec Alta performance DJ BLEBIT A gringa é mais caro Tem REC, 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 REC REC, REC, REC REC, REC REC, REC DJ BLEBIT Sequência da do T-MAC Tu já sabe o proceder Sequência da do T-MAC Tu já sabe o proceder Vai, vai, toma Do REC, T-A-Q Na xereca Com prazo Vai, vai, toma Dru, tô, tomar Truro Tomando Ray Tarc, r agents Prazo Vai, vai, toma Do REC, T-A-Q Ti que a xereca Prazo Vai, vai, toma Du, tomando Ray Tarc, r agents É a xereca Praze Revoque Atrevido do Sairam Tá tão difícil amar alguém, tô tentando amar alguém Tá tão difícil amar alguém, tô tentando amar alguém Enquanto eu não vou amanhã, eu vou tacando pau nas línguas Enquanto eu não vou amanhã, eu vou tacando pau nas línguas Enquanto eu não vou amanhã, eu vou tacando pau nas línguas De Rondonópolis, Mato Grosso, para todo o Brasil Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fuder com ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fuder com ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fuder com ela Tá tão difícil amar alguém, tô tentando amar alguém Tá tão difícil amar alguém, tô tentando amar alguém Enquanto eu não vou amanhã, eu vou tacando pau nas línguas Enquanto eu não vou amanhã, eu vou tacando pau nas línguas Chegou o bonde, dois, três, um, dois, esse é o DJ A xoxota ataca tudo Reboque atrevido do Sairon Tá tão difícil amar alguém, tô tentando amar alguém Tá tão difícil amar alguém, tô tentando amar alguém Enquanto eu não vou amando, eu vou tacando pau nas línguas Me conheceu no Instagram e quer me dar no Mandela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fuder com ela Eu vou, eu vou, eu vou, fuder com a jata dela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fuder com ela Tá tão difícil amar alguém, tô tentando amar alguém Tá tão difícil amar alguém, tô tentando amar alguém Enquanto eu não vou amando, eu vou tacando pau nas línguas Enquanto eu não vou amando, eu vou tacando pau nas línguas Chegou o bonde, dois, três, um, dois, esse é o DJ A xoxota ataca tudo A xoxota ataca tudo Vem cá, tá xoxota ataca, é o bonde do piro maluco Vem cá, tá xoxota ataca, é o bonde do piro maluco Vem cá, tá xoxota ataca, é o bonde do piro maluco DJ Glebity Tipo caixa tem, só fica me analisando Vou chamar pro desenrolo e vou chegar chegando Se eu for aprovado, tu vai ver o pai marulando Sarrando, roçando, sarrando, roçando Fazendo a boa do ano Reboque Atrevido do Sairon Na rua no meio da madrugada A boquinha afiada com a cara de diabo Ela me deu onde mesmo nós tava Ela me deu onde mesmo nós tava Ela me deu onde mesmo nós tava Sexo na rua Tem muito mais graça Ela me deu onde mesmo nós tava Ela me deu onde mesmo nós tava Sexo na rua Tem muito mais graça Tipo assim, ó Bota a boca, se lambuza Mete a mão e chupa, chupa Bota a boca, se lambuza Mete a mão e chupa, chupa Bota a boca, se lambuza Mete a mão e chupa, chupa Bota a boca, se lambuza Mete a mão e chupa, chupa Bota a boca, se lambuza Mete a mão e chupa, chupa É o Talibã e o DJ Salatiel DJ Blebitch Se tem dinheiro pra gastar Tem buceta pra comer Se tem dinheiro pra gastar, tem você da banquete Revoque Atrevido do Sairam Vou comer você, o sabadão desse cara Vou comer você, o sabadão desse, o Cris Vou comer você, o sabadão desse cara Vou comer você Esse é o Paulinho, o único barulho é o Normandela O Gravi tá gostoso e mulher rebola essa PPK Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Se tem dinheiro pra gastar, tem você da pra comer Se tem dinheiro pra gastar, tem buço cê dá pra comer Um sabadão desse, Thaís, vou comer você Um sabadão desse, cara, vou comer você Um sabadão desse, ô Cris, vou comer você Um sabadão desse, cara, vou comer você Esse é o Paulinho, o único barulho é o Normandela O grave tá gostoso e mulher rebola essa pepeca Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xerica, gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xerica, gostosinho no meu saco Hoje eu tô de quarentena e tô bolado nessa porra Hoje é pontaria sacanagem a noite toda Hoje um bonde tá no baile, joga de Deus e quem se foda Vai sentando no palco cachorra Vai ver mulher, chega pra cá Que a voz e tu sabe de cor O GW deu o papo sem grita vai ser pior Hoje a tropa te avisou Sem grita vai ser pior Sete centas piroca Tá na topo, cê tá sem cor Sete centas piroca Tá na topo, cê tá sem cor Seja na roda, dois, segue Na roda, tá bom, não, não, não Sete centas piroca Tá na topo, cê tá sem cor Sete centas piroca Tá na topo, cê tá sem cor Hoje a tropa te avisou Sem grita vai ser pior Sete centas piroca Tá na topo, cê tá sem cor Mais uma força, Sontek Alta performance Reboque atrevido Do Sairon Minha piroca Já que tu gosta do rosa Rosa, você tá na minha piroca Vadia Já que tu gosta do rosa Rosa, você tá na minha piroca Já que tu gosta do rosa Rosa, você tá na minha piroca Vadia Domingo no 12 vai tá o bloco das puta Tá na 17 vai tá o bloco das puta Hoje aqui no Elipa vai tá o bloco das puta Que que ela é Que que ela é Não, não, é só pra lembrar Puta, 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 puta As do 12 é tudo puta Puta, 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 puta Da 17 é tudo puta Puta, 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 puta As do 12 é tudo puta Que que ela é Especial Funk 2020 Especial Funk 2020 Vá por dentro da tua periquita Vou penetrar, vou penetrar Repoque atrevido Do Sairon Aqui dentro do meu quarto Se só ouve duas batidas Poque poque vá pra um papo dentro da tua periquita Vou penetrar, vou penetrar Evoque atrevido do Sairam Sobe no pau Vem Mostrando a sua habilidade Mostrando a sua habilidade Desce como tag Sobe como tag Desce como tag Desde como tag Sobe, sobe Vem Mostrando a sua habilidade Mostrando a sua habilidade DJ BLEBIT Oi putaria, todo dia com essa menina no baile Desce e sobe no palco Com vontade ela desce e sobe no palco Com vontade ela desce e sobe no palco Vem, mostrando a sua habilidade Mostrando a sua habilidade Desce com vontade, sobe, sobe com vontade Desce com vontade, sobe, sobe com vontade Desce com vontade, sobe, sobe com vontade Mostrando a sua habilidade Mostrando a sua habilidade Ela trava o iPhone do pai Essa bunda gigante balança na tela Ela trava o iPhone do pai Essa bunda gigante balança na tela Meia nova pra bate, é use que arruma DJ BLEBIT É use que arruma De Rondonópolis, Mato Grosso Para todo o Brasil Se empina e faz biquim DJ Guina tá tocando E vai te botar gostosinho Faz a posição, faz Se empina e faz biquim DJ Guina tá tocando E vai te botar gostosinho Vai te botar gostosinho Vai, 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 vai Reboque atrevido do Sairon Especial Funk 2020 Meu b O R.L.L.E.P.O.C.E.O.C.E.L.A.D. Jellipik Nevozão Cruzado Exponing Jellipik Nevozão Sem não me arrumar pro banho Pedi pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Então vai já se prepara Então vai já se prepara Na rabatomata Pedi pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Então vai já se prepara Na rabatomata Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Te empurrar com vontade Eu sei que dou é fudam que gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Eu sei que dou é fudam que gosta de uma sacanagem Só sou o cartão, vira por um deitão Só sou o cartão Só sou o cartão, vira por um deitão Só sou o cartão Revoque Atrevido do Sairão Primavera do Leste, Mato Grosso E aqui chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, sem não me arrumar pro bar Pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabatomata Então vai já se prepara, na rabatomata Então vai já se prepara, na rabatomata Pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabatomata Então vai já se prepara, na rabatomata Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tô é o futebol que gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu vou te empurrar gostoso, eu vou empurrar com vontade Eu sei que dou é fotão que gosta de uma santanagem Só sou o cartão, vira por deitão Só sou o cartão, só sou o cartão Vira por deitão E aí, Jay, Blabit Acompanha a versão, ó E aí, DJ Du, estourando a porra do paredão, mulher Me machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Aguenta, aguenta o combate E aí, Jay, Blabit Me machucou dentro do carro DJ Blabit Mais uma força Somtec, alta performance Reboque atrevido do Sairon Reboque atrevido do Sairon Vem na sequência da plantação Com o rabo alto, topando pressão Vem na sequência da plantação Com o rabo alto, topando pressão Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir, tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir, tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir, tu soca Toca, 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 toca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir, tu soca Toca, 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 toca Vem na sequência da potação Nas mixagens, DJ Blebit O DJ Caio Ken convocou as amigas E o Lebi tá chegando com várias garrafas Oi de bebida, ela fica na brisa Aproveita hoje a festinha clandestina Quem não transa vai embora Só quem, só quem, só quem, só quem, só quem pode ficar Quem não transa vai embora Só quem pode ficar Só quem pode ficar Só quem pode ficar A morena senta, a doirinha quica Putaria tá famada na festinha clandestina A morena senta, a doirinha quica Putaria tá famada na festinha clandestina Putaria tá famada Putaria tá famada na festinha clandestina Só não pode ir, flamé, bolsonar e chamar a polícia Só não pode ir, flamé, bolsonar e chamar a polícia Quem não transa vai embora Só quem pode ficar E ela quica, quica Tão pra quica de ir E ela quica, quica Tão pra quica de ir O DJ Caio Ken convocou as amigas Avisa lá Avisa lá Que o leve tá chegando Com várias garrafas Oi de bebida Ela fica na brisa É Aproveita hoje a festinha clandestina Quem não transa vai embora Só quem, só quem, só quem, só quem, só quem, só quem pode ficar Quem não transa vai embora Só quem pode ficar Só quem pode ficar Só quem pode ficar A boneira senta A zoirinha quica Putaria tá famada na festinha clandestina A boneira senta A zoirinha quica Putaria tá famada na festinha clandestina Putaria tá famada Putaria tá famada na festinha clandestina Só não pode ir, flamé, bolsonar e chamar a polícia Só não pode ir, flamé, bolsonar e chamar a polícia Quem não transa, vai embora, só quem fode fica E ela quica, quica, dá uma pica de ir E ela quica PJ BLEBIT O GW vai jogar, surge hoje e você se assanha Faz o cu de xereca, faz Faz o cu de xereca, pinão Faz o cu de xereca, pinão Faz o cu de xereca, pinão Aperta, aperta Aperta o palco, você tá Aperta, aperta, aperta O palco, você tá Aperta, aperta, aperta Rebloque Atrevido, do Sairam Toma, 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 toma no xerecão Toma, 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 toma no xerecão Toma, 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 toma no xerecão Aê, ela gosta que coloca forte, forte, fortão Ela gosta que coloca forte, forte, fortão O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cu de xereca, faz Faz o cu de xereca, piranha Faz o cu de xereca, piranha Faz o cu de xereca, faz Faz o cu de xereca, piranha Aperta, aperta, aperta o pau que você tá Toma, 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 toma no xerecão Toma, 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 toma no xerecão Toma, 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 toma no xerecão Aê! Ela gosta que coloca forte, forte, forte Ela gosta que coloca forte, forte, forte Toma, 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 toma no xereca Reboque atrevido do Sairon Pode deixar ela subir, que eu já tô esperando ela Hoje vai ser só vapo, vapo Soca, soca na xerega Hoje vai ser só vapo, vapo Soca, soca na xerega Hoje vai ser só vapo, vapo Soca, soca na xerega Hoje vai ser só vapo, vapo Soca, soca na xerega Especial Funk 2020 Pode deixar ela subir, que eu já tô esperando ela Hoje vai ser só vapo, vapo Soca, soca na xerega Hoje vai ser só vapo, vapo, soca, soca na China Hoje vai ser só vapo, vapo, soca, soca na China Hoje vai ser só vapo, vapo, soca, soca na China E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, cateca, vou cateca E só cateca, cateca, vou cateca, só cateca DJ Bleby T Só quero que você seja feliz com você Eu quero mais é que se foda, quero mais é que se foda AJ, Fletch Não fui feliz com as outras Eu quero mais é que se foda, quero mais é que se foda Não fui feliz com você, não fui feliz com as outras Eu quero mais é que se foda, quero mais é que se foda Não fui feliz com você, não fui feliz com as outras Que se foda minha ex, foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez Reboque Atrevido do Sairon Quero mais é que se foda, quero mais é que se foda Não fui feliz com você, vou ser feliz com as outras Quero mais é que se foda, quero mais é que se foda Não fui feliz com você, vou ser feliz com as outras Quero mais é que se foda, quero mais é que se foda Não fui feliz com você, vou ser feliz com as outras Que se foda minha ex, foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez Que se foda minha ex, foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez Mais uma força, sou o Tec, alta performance DJ Blebity Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando o rave ou o Mandela, sei qual a tua intenção As carinha de sopa, eu tenho um pouco de joão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o Rubinho, cai em qualquer papinho Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o Rubinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode barra, vai ser só colocado Vai ser só colocado Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Eu tô entendendo mais nada, tô entendendo nada Então para de palhaçada, tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Eu tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Eu tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada João Marconet, que falou o que tu faz é maravilhoso Reboque Atrevido, do Sairon Especial Funk 2020 Babarril todo, vai, pega meu garoto Babarril todo, pega meu garoto Vai, babarril todo Mulher, o que tu faz pro seu é maravilhoso DJ João que falou, o que tu faz é maravilhoso DJ João que falou, o que tu faz é maravilhoso DJ Blabbit DJ Blabbit Então para de palhaçada, tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Eu tô entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Eu tô entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada João Marconet, que falou o que tu faz é maravilhoso Pega, 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 pega meu garoto Babarril todo Babarril todo Pega, 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 pega meu garoto Babarril todo Pega, 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 pega meu garoto Pega, 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 pega meu garoto Babarril todo Mulher, o que tu faz pro seu é maravilhoso DJ João que falou, o que tu faz é maravilhoso DJ João que falou, o que tu faz é maravilhoso Pega, 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 pega meu garoto, babarre ele tudo, pega meu garoto. Pega meu garoto, vai, pega meu garoto, babarre ele tudo, pega meu garoto, vai, babarre ele tudo. Mulher, o que tu faz, tu é... Acesse djplebit.blogspot.com Eita, eita porra, olha o movimento que ela faz na rola. Olha o movimento, olha o movimento, olha o movimento, olha o movimento que ela vai na rola. DJ Blebit. Cavalgando devagar, cavalgando rapidinho, não para de cavalgar que esse macete é gostoso. Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho, não para de cavalgar que esse macete é gostoso. Eita, eita porra, olha o movimento que ela faz na rola Eita porra, eita porra Revoque Atrevido do Sairam Vários, vários quartatinhos ligando pra mim Vários, vários quartatinhos ligando pra mim DJ Blebetti Revoque Atrevido do Sairam Bota a mãozinha no joelho Desce bunda, sobe bunda Desce bunda, sobe bunda, sobe bunda Porque ela pensa que eu sou, que odeio e nem conheço, pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo, no baile me encarando, eu sorrindo, vou dançando Só com a bunda balançada, só com a bunda balançada Especial Funk 2020 De madrugada acionei, três parceirinho meu, cada um com duas minas Revoque Atrevido do Sairão, Primavera do Leste, Mato Grosso Eu acho que minha casa virou o casarão Se é pouquinho no áudio, chamou a polícia, invadiram minha casa que tá acontecendo Como a senhora não tá gritando, ela só tá gemendo Como a senhora não tá gritando, ela só tá gemendo Como a senhora não tá gritando, ela só tá gemendo Eu acho que minha casa virou o casarão E eu só acho que minha casa virou o casarão Nas mixagens, DJ e BLEBIT De madrugada acionei, três parceirinho meu, cada um com duas minas Vou falar o que aconteceu, minha casa lutou de puta e os vizinho tá bravão Eu acho que minha casa virou o casarão Eu acho que minha casa virou o casarão E eu só acho que minha casa virou o casarão Eu acho que minha casa virou o casarão Se é pouquinho no áudio, chamou a polícia, invadiram minha casa que tá acontecendo Somtec, alta performance Como a senhora não tá gritando, ela só tá gemendo Como a senhora não tá gritando, ela só tá gemendo Como a senhora não tá gritando, ela só tá gemendo Eu acho que minha casa virou o casarão E eu só acho que minha casa virou o casarão Eu acho que minha casa virou o casarão Pra com風, corridor Да, mas soltando Bate no peru que te machuca Bate no peru que machuca Vai safada porra Bate no peru que te machuca No peru que te machuca Vai safada porra Bate no peru que te machuca Vai safada porra Onde começa amor, termina em putaria Hoje é sabadão e eu não perdi essa mania Hoje é sabadão e eu não perdi essa mania Eu vou ficar loucão, eu vou pro baile da ruína Eu vou ficar loucão, eu vou pro baile da ruína Onde começa amor, termina em putaria Onde começa amor, termina em putaria Eu vou ficar loucão, eu vou pro baile da ruína Reboque Atrevido, do Sairon, Especial Funk 2020 Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando 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 Me botando Quando essa porra é direito Conta essa porra é direito Um com um dá dois Dois com toda a quatro DJ FLEBIT Um com um dá dois Dois com toda a quatro Vai putar comigo e com meu amigo do lado Mas seu amigo que tá me botando Mas seu amigo que tá me botando Mas seu amigo que tá me botando Me botando Me botando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fucker Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando Me botando Mas seu amigo que tá me botando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Mas seu amigo que tá me botando DJ FLEBIT Tocando só as mais tops do momento Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu bem Um com um do menor Comprei um Comprei o menor A pra va porag com ela Em cima da minha loja Imorra com meu dedo com ela A do louco no dobro Faz um movimento Que eu bote embaixo Bota em cima Bota o dedo AJ BLEBIT Comprei o menor Pra va porag com ela Em cima da minha loja Imorra com meu dedo com ela A do louco no dobro Faz um movimento Que eu boto em cima, boto em cima, boto em cima Checaré, checaré, checaré Comprei um ano, sacava porra com ela Em cima da minha lata, no lago eu traco nela Colocando dois, faz um movimento Que eu boto em cima, boto em cima, boto em cima Checaré, checaré, checaré Reboque Atrevido, do Sairon Ficar de quatro a quatro horas de pau dentro Tava com as dentes, não tiro de dentro O menor aqui da tropa pode fuder sem sentimento O menor tá boladão e pode fuder sem sentimento Mas ela senta, ela maceta Representando pra tropa O GW tá no baile Reboque Atrevido, do Sairon Especial Funk 2020 Então toca porradão Porradão na chota, então toca porradão Ela tá louquinha, tá louquinha, tá louquinha E tá louquinha E tá louquinha Só tampando a balinha Mas ela senta, ela maceta Representando pra tropa Então toca porradão Porradão na chota Ela tá louquinha, tá louquinha Ela tá louquinha, tá louquinha Ela tá louquinha So vocal Luxっていう Já tá louquinha, tchau Tá louquinha, 설탕 Scientistia Yimentos Desceres Ou A Ela brotou aqui na base e viu como é a parada O DJ LW pegou firme essa safada Ela foi, ela foi, ela foi executada Hoje é baile na favela e eu mandei te chamar Chama aquele lá, só pra dentro eu vim sentar Chama aquele lá, só pra dentro eu vim sentar Chama aquele lá, só pra dentro eu vim sentar Mais uma força, sou o TEC, a alta performance Manda pra ela véi, destrava mulher Reboque atrevido do Sairon Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Fica de quatro, mete a mão na bunda, fica me chamando Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Ela faz cara de santa, na verdade vale nada Quando ela fica de quatro, pede tava pra ficar marcada Tem que ouvir o que ela pede, empate a parede com a porta fechada Ela pede, ela pede, ela pede, ela pede linguada Toma linguada, ela pede linguada Toma linguada, ela pede linguada Toma linguada, quando a puta tá deitada DJ Blebitch Nas mixagens É uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada Uma parada, uma parada Com essa poderosa É uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada Uma parada Eu faço, eu faço, eu faço, eu vou te pedir pra te socar Eu faço, eu faço, eu faço, eu vou te pedir pra te socar Vem de quatro, tu toma, do frente tu toma Do ladinho tu toma, 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 toma Vem de quatro, tu toma, do frente tu toma Do ladinho tu toma, se toma, se toma, se desce Reboque atrevido do Sairam Primavera do Leste, Mato Grosso DJ Blebitch Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Mal sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver quem ilude o quem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Vai descendo pro parraia que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira vai tomar é no pulpo Vai descendo pro parraia que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira vai tomar é no pulpo Desce com a banda gostosa, joga o cabelo também Não dá confiança pra elas, elas que lutam pra tu que tu tem Vai descendo pro parraia que eu te mostro quem eu sou Não dá confiança pra elas, elas que lutam pra tu que tu tem Não dá confiança pra elas, elas que lutam pra tu que tu tem Eu sei que você gosta de deixar babar na boca Pega na piora e faz um carinho com a boca Eu sei que você gosta de deixar babar na boca Revoque Atrevido do Sairam Revoque Atrevido do Sairam Cadê as putas? Especial Funk 2020 Cadê as putas? Cadê as putas? Cadê as putas? Cadê as putas? Já tô com saudade de voltar louco pra casa Doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido pra encontrar um eventozinho clandestino DJ Blebby Ah que pena, tava cheio de buceta e apareceu a quarentena Ah que pena, ah que pena, tava cheio de buceta e apareceu a quarentena Tentando PQP bama que pede M 동cht depois segue forte DJ Blebby fish Vai, descendo até cravar bonda no short Vai, descendo até cravar bonda no short Vem que essa poupa flutuante com a bunda batendo palma Se tu caça com essa raba, oi, abre a boca Toma a jantada, toma a jantada O beat tá batendo forte, tô batendo com o pacote Vai, descendo até cravar bonda no short Vai, descendo até cravar bonda no short Vem que essa poupa flutuante com a bunda batendo palma Se tu caça com essa raba, oi, abre a boca Toma a jantada, toma a jantada, toma a jantada Toma a jantada, toma a jantada, toma a jantada, toma a jantada, abre a boca Entre em contato 99721-5541 e faça o seu CD com qualidade Hoje vai dar bom, vai ter baile na ruinha Trava e quica, desce e me instiga, solta a puta rir Trava e quica, desce e me instiga, solta a puta rir Trava e quica, desce e me instiga, solta a puta rir Tá chegando sexta-feira Dia de laje do pancadão Sabadão é Marconi Ruinha caspate É Mandelão Vida, vida de solteiro é bom, é bom, é bom, é bom Reboque Atrevido do Sairam Abre e te deixa leve, senta na pica, depois paga o cat Menor do doze e te deixa leve Sai e quica, desce e me instiga, solta a puta rir Vida, vida de solteiro é bom, é bom, é bom, é bom Vida de solteiro é bom, é bom, é bom, é bom Do Zap te deixa leve, não, 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 larga a cachorrada Por nada não Vida de solteiro é bom, é bom, é bom, é bom Vida de solteiro é bom, é bom, é bom Meu meu larga tá chorrada Por nada não Meu meu larga tá chorrada DJ Glebitch Bota lá pra mamar no escurinho, tá rave Bota lá pra mamar no escurinho, tá rave Tô louco, tô quase Tô louco, tô quase As meninas de... DJ Glebitch Tô louco, tô quase Tô louco, tô quase As meninas de... Ô Luiz Coringa, você se solta no claro, tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Eu me juro, você se solta no claro, tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 This is the rhythm of the night Da, da, oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life Hey, Jay, Blabbit Rondonópolis, Mato Grosso This is the rhythm of the night Rhythm, 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 Rhythm DJ, deixa as novinha maluco Moleque tá aí, valeu DJ, Blabbit Esse é o Blabbit, DJ Esse é o Blabbit, DJ Ô moleque é boladão Ô moleque é boladão Chegou o final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois vou sarra nela nessa puta cutezão Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ganha a macitada Ganha a macitada Ganha a macitada Na teca de sada nada Ganha a macitada Ganha a macitada Ganha a macitada Na teca de sada nada Ela pedo as opção No peco vai se revelando Tá bem chupando Mamando com a boca se lambuzando Ela vem chupando Mamando com a boca se lambuzando Tá bem chupando Mamando com a boca se lambuzando Ela vem chupando Mamando com a boca se lambuzando Embraga tão de dança Não quero saber de nada Se botar aqui na base Vai tomar uma amassada Vou dar PT na bucetada Essa safada Vou dar PT na bucetada Essa safada Vai ser safada Com raiva Putada Vai ser safada Com raiva São safadão Vai ser safada Com raiva Putada Revoque atrevido Do Sairon Especial Funk 2020 Fica empinada Jogando essa por tranquuda Fica empinada Jogando essa por tranquuda Vai, safadinha DJ Blabitch Senta no quarto Fica empinada Jogando essa por tranquuda Fica empinada Jogando essa por tranquuda Vai, safadinha Senta no quarto Pra você sentar Bem devagar Revoque atrevido Do Sairon Para no paredão Cê tá no topo 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 Vai, safadinha Senta no topo Especial Funk 2020 Fica empinada Jogando essa por tranquuda Fica empinada Jogando essa por tranquuda Vai, safadinha Cê tá no topo Cê tá no topo Vai, safadinha Cê tá no topo Pra você sentar Bem devagar Então senta logo Por favor E ouvindo sua mandela Tá tocando no paredão Nas mixagens DJ Blebit O DJ que faz você dançar Cê tá no topo 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 Na cama ela é tratada assim Vou te envirgar todinha Vaca, vaca, tá conduta Vou te envirgar todinha Vaca, vaca, tá conduta Vai, puta, vem Puta, vai Puta, vem Puta, vai DJ Flebbit Vai, vai Esse chaco Esse chacora na bonda Vai, puta, vai Tassarica em cima da pica Bate escabunda Que eu bato escabunda Que eu bato escabunda Que eu bato com a peca Bate escabunda Que eu bato com a peca Tassarim Pra em cima da peca Tassarim Pra em cima da peca Rebloque Atrevido do Sairam Mais uma força, Somtec, alta performance É boca de quarentena, elas ficam tudo safadas DJ Blair Bitch A todo momento ela vem Rebloque Atrevido do Sairam Especial Funk 2020 Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Se é essa de beijinho, se é essa de namorado Se é essa de beijinho, se é essa de namorado Rebloque Atrevido do Sairam Rebloque Atrevido do Sairam Testou e eu tô embrasadão Só não deixa eu te trombar Vou ativar o modo avião E na toque é que eu vou tacar Vou tacar E na toque é que eu vou tacar Vou tacar Vou tacar Rebloque Atrevido do Sairam Rebloque Atrevido do Sairam Primavera do Leste, Mato Grosso Rebloque Atrevido do Sairam Rebloque Atrevido do Sairam Primavera do Leste, Mato Grosso Nas mixagens DJ Blabit O DJ que faz você dançar Eu tô bolando, bolando Completamente tô sentando Se a pega não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô lembrando Fico lembrando, tô lembrando Eu tô bolando, bolando Completamente tô sentando A pega não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô lembrando Eu tô bolando, bolando Bolando, bolando Bolando, bolando Pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô lembrando Eu tô lembrando, tô lembrando Bolando, bolando Aê DJ Mais uma rapaz Assim baixa essa daí DJ Blabit Eu sou viciado nessa mina Ela me dá onda Me faz viajar Levanta a minha autoestima Quando tira a roupa Me faz delirar Eu gosto quando ela senta Me olhando e começa a quicar Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Rebola no gostoso DJ Blabit Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Rebola no gostoso Que o jeito que me enlouquece Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Rebola no gostoso A chama a atenção do chefe Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Rebola no gostoso A chama a atenção do chefe Viu a grocada na cintura Novinha sentiu tesão Viu que os tralha Paca o dinheiro Deu pra ver pelos cordão Então toma colocadão Dos menores do plantão Então toma colocadão Dos menores do plantão Então toma colocadão Dos menores do plantão Então toma colocadão Mais uma força Somtec, alta performance Especial Funk 2020 DJ, Blebit Tocando só as mais tops do momento Revoque atrevido do Sairam Bóscatando as putas Aquela bagunça E bóscatando as putas Coscatã nas putas Aquela bagunça E coscatã nas putas Essa é a vida da bandida, hein? Essa é a vida da bandida É um roça-roça, um bebe-bebe Um kika-kika e toma pique Reboque Atrevido, do Sairon Toma aqui, quer roça-roça? Bebe, bebe o kika-kika e toma pique Hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Ela quer fumar? Quer fumar e quer mamar. Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Ela quer fumar e quer mamar Ela quer fumar e quer mamar Calma pra não se engasgar Ela quer fumar e quer mamar Não posso ver ela no baile que eu já pós e tu se envolve É só poque, poque, é só poque, poque Olha o tamanho do bundão, sentando, sentando forte É só poque, poque, é só poque, poque Olha o tamanho do bundão, sentando, sentando forte É só poque, é só poque, poque Pé só poque, poque, poque Olha o tamanho do bundão, sentando, sentando forte Sentando, 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 sentando forte Agarra no cabelo dela e faz ela de motor É só poque, 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 poque Foça, toca, é só poque, poque, poque DJ Brebite Revoque Atrevido Do Sairam Especial Funk 2020 Hoje é rave É rave Hoje é rave Oi desce buda, desce buda, desce buda, sobe buda A casa das prima é o cabarezinho da chuva Desce buda, sobe buda, desce buda, sobe buda O cabare das prima é o ninho da chuva O mundo se acabando, rolando várias treta O mundo se acabando, rolando várias treta Eu quero é que se foda, só quero, só quero, só quero comer boceta Eu quero é que se foda, só quero comer boceta Eu quero é que se foda, só quero comer boceta Vai jogando a bunda pro DJ até de manhã Vai jogando a bunda pro DJ até de manhã Hoje é rave, é rave, é rave e eu toco, hoje é rave DJ Blamit Hoje é rave, é rave, é rave e eu toco, hoje é rave, é rave e eu toco, hoje é rave e eu toco Oi, desce puta, só bimuda, desce puta, só bimuda A casa das prima é o cabarezinho das treta Desce puta, só bimuda, desce puta, só bimuda O cabaré das prima é o ninho das treta O mundo se acabando, rolando várias treta O mundo se acabando, rolando várias treta Eu quero é que se foda, só quero, só quero, só quero, só quero comer boceta Eu quero é que se foda, só quero, só quero comer boceta Vai jogando a bunda pro DJ até de manhã Vai jogando a bunda pro DJ até de manhã Reboque Atrevido, do Sairon Primavera do Leste, Mato Grosso